São loucas Meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo De manhã, que medo que me achasses fã Acordei tremendo, deitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz E o teu braço acenando Entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltas São loucas Loucas E o teu barco negro dançava na luz Oh murmúrios do silêncio Não vos consigo entender Sois acus de pensamentos Que se cruzam e entrelaçam E eternamente Esvoaçam Nas margens Nas margens No entardecer O caos seria o teu barco negro dançava na luz Se eu vos pudesse colher Se eu vos pudesse colher O teu barco negro dançava Ou meu motherfугadinho Oh murmúrios do silêncio Não vos consigo entender Sois egos de pensamentos Que se cruzam e entrelaçam E eternamente esvoasam Nas margens do entardecer O caos seria luz Se eu vos pudesse colher O caos seria luz O caos seria luz O caos seria luz Oh murmúrios do silêncio